Chegou a hora da revolução do conhecimento. Vamos rever conceitos, ressignificar direitos, reescrever ideias, reacender paixões, respeito, reciclar espaços, recriar o código, retomar a natureza, reencontrar a vida, revir a volta, rever os erros, reunir os acertos, recusar preconceitos e rechear o bolo. Recado, é hora de renomear a cura, recapitular o corpo, recomendar o riso, reformular as leis. Resposta, repense o mundo com a UNAERP. Processo Seletivo 2022, segundo semestre. Cursos nas áreas de saúde exatas e humanas. Prova, 29 de maio.